E aí galera, beleza? Tranquilo? Tô eu aqui de novo, Capozoli, pra fazer mais um vídeo de tibia. E esse novo vídeo que eu vou fazer, eu vou fazer junto com um amigo meu, um rapazinho chamado Mateus, que vai lá na Lan House. E ele sempre tá jogando aí comigo tibia, apesar de não gostar muito de tibia. Não é isso, Mateus? Responde aí pra nós. Ele vai falar aí com vocês, ele vai escrever ali na tela. Provavelmente não vai dar pra ver muito bem no vídeo, porque fica um pouco borradinho os inscritos. Mas o que eu queria mostrar nesse vídeo pra vocês, galera? Eu queria mostrar nesse vídeo um respawn bom pra você ajudar aquele seu amigo nubizinho que tá querendo começar a jogar junto com você. Você pode perceber que o Mateus aí é level 14, Saucer, e eu sou level 93, K'Night. Lembrando, galera, que eu disse que pra comprar os tickets tinha que ser num dos NPCs que ficam na área externa das montanhas, aqueles anões que parecem com os Dwarf Guardians. Mas só que com esse NPC do tapete você também pode comprar. Se você fala Rai, ele vai te dar... peraí, falei errado. Se você fala Rai, ela também vai te dar a opção de ticket. Como eu já tenho, eu não preciso comprar. Então é só mais uma dica aí pra quem tá afim de vir. Eu, mas o Mateus vai lá. Vamos lá, Mateus. Ele tá me ouvindo, mas vocês não conseguem ouvir ele porque a gente tá com probleminha lá onde ele tá. Tá tendo uma festa e o barulho tá muito alto. A gente decidiu, então, não gravar o áudio dele. Da próxima vez, a gente põe o áudio do Mateus. Eu, mas o Mateus já vai direto pro respawn. Ah, não. Temos que comprar um Andy. Um Andy pra ele. Já tem a Wendy, Mateus? Só pra saber ou não. Beleza. Vou comprar agora pra você aqui no Market. Pode vir pro DP. Beleza. Pega aí. Já pega, Mateus? Ok. Já pega 40 aí, então. Dá pra carregar? Suave, né? Então, vambora. Vamos lá pra cavezinha. Mais rocks de upar de galerinha. Vocês vão gostar, galera. É muito interessante essa cave pra upar com os brothers. 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 Vou só ajeitar minhas BP aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço pra ir pra lá. Eu acho que a minha corda tá aqui nessa BP. Não. Vou ter que usar magia. Eu sempre jogo minhas cordas fora quanto o corda e pá quanto eu tô num up e o cap acaba. Sempre uso essa estratégia pra economizar corda e pá. Mas é isso aí. Beleza, Mateus. Vou subir. Pode. Deixa eu ficar aí no buraco pra eu dar a esteta res. Não. E. Chane. Terra. Não tem nada a ver esse atleta res. Chane. E. Terra. Ok. Eu vou matando aqui pra gente chegar logo lá no respawn, galera. Eu mais o Mateus. Estamos indo. Eu vou dar uma editada nesse vídeo aqui, provavelmente. Ou não, né. Pode ser que não. Pode ser que sim. Nananana. A minha dica, galera. Esse respawn eu gostei dele porque ele é um respawn que quase o pessoal não vem. Dificilmente eu vejo alguém aqui. Eu tenho upado bastante com meus amigos noobs level baixo aqui, dando força pros caras que tão vindo aqui pro meu servidor. O Mateus vai descer aqui e vocês vão ver tanto que é simples. Ele tem a Shory Flan e como ele é premium, ele já treinou offline bem. Então ele já vai matando com a Wendy que eu comprei pra ele, a Hold Wendy que eu comprei pra ele e a Shory Flan. Ele economiza bem, enquanto ele vê que o bicho já tá praticamente pra morrer, ele dá uma economizada. E aí a gente vai matando mais de boa. Aqui tem o Earth Elemental e Stony Golem, que é o que a gente gosta de falar. Mata Stony Golem! A gente é do Ceará, brincadeira, gente. Mas é isso aí. A gente vai matar aqui o Stony Golem. Você viu? Muito rápido. Eu vou blocando pra ele. E ele vai matando, galera. O respawn é o respawn que fica acima dos Dreamworm. Isso, aquele respawn que eu mostrei no vídeo anterior a este. Então, esse respawn é bom por quê? Porque além de ter o Earth Elemental, o Earth Elemental dificilmente ele muda. Ele muda de target, de um ataque. Então é bom pro seu pá com um amigo seu level baixo. E ele também não bate tanto. Dá pra você usar uma Chita Res antes do seu amigo falecer e a Obito. E além disso, aqui, o bicho mais chato que eu acho é o Wyvern. Esse cara já tava aqui há um tempo atrás. Ele disse que ia ou passar mais um pouco. Vou até conversar com ele aqui. Você ia pegar só mais um level. Ai, ai, ai. Eu vou mostrar mais ou menos o respawn pra vocês. Aqui nesse espaço, costuma ter em média dois Stony Golems. E aquele Earth Elemental. Mais aqui pra baixo, você vai achar também mais dois Stony Golems. Que é esses dois aqui que estão até mortos. E mais dois Earth Elementals, bem aqui na frente. Aqui só tem um. Então vamos matar ele aí, Matheus. Matheus X. Mata ele aí rapidão. Aqui tem dois Earth Elemental. Além desses dois Earth, mais aqui, nessa viradinha aqui, tem mais dois. E aqui tem um Wyvern. O problema daquele Wyvern é que ele pode ser uma espécie de trap. Porque ele deixa você bêbado. E aqui tem um buraco que dá nos... Nos... O... O Dream Worm. E se por acaso você ficar bêbado e cair no buraco e o Dream Worm te der um hit. Ah, meu amigo. Dificilmente seu amigo level baixo. Se cair lá embaixo, vai sobreviver. Então, fica a dica. Evita de matar esse Wyvern e já vai direto. Só mata os Earth Elemental daqui e os outros dois daqui e já volta pro restante do respawn. E eu vou dar uma super dica pra quando você for matar o Wyvern. Que é uma dica que eu acho que é importante e ajuda bastante pra você não deixar o seu amigo level baixo ser trapado e assassinado e coisas mais. Quando eu chegar no local da onde isso... Essa dica que eu acho importante, eu vou mostrar pra vocês. Eu só vou mostrar pra vocês que aqui também tem um Stone Golem e costuma, na verdade, ter dois aqui. Como o rapaz tá matando um respawn, só tem um, infelizmente. Eu gosto de catar essas flechas porque, querendo ou não, vale 3 GP e eu tenho um cap danado de grande. E qualquer dinheiro é bem-vindo, né? Eu coloco lá no market, vendeu ou mendeu, não vendeu, fica lá. E eu acho que isso não me incomoda nem um pouco. Chegamos aqui. Aqui vai ter os dois, o Earth Elemental. Eu até suporto os dois me batendo, mas se vem só um é tranquilo. Eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu acabei de falar. Que é a questão de cair no buraco e acabar entrando lá nos Dreamworms. Porque eles são fortes e dão hits altos que podem levar a óbito seu coleguinha. Level baixo. Vou mostrar aqui pra vocês. Pode vir, Matheus. Tá suave. O Ivern deixa a gente bêbado, correto? E se por acaso você for correr atrás do Ivern quando ele estiver morrendo, ele pode te jogar pro lado e você cair no buraco. É essa dica que eu tô dando. Então tenta evitar vir aqui, a não ser que você se garanta bem. É uma dica. Eu tô falando isso pra ajudar. E não é o contrário, entendeu? O que a gente faz, eu, mas o Matheus faz, pra evitar dele correr? Quando ele tá quase morrendo, eu ataco ele. E também tento trapar. Pra quê? Pra evitar dele lurar bichos. Como aí, Matheus? De ele lurar bichos e também dele prejudicar a gente na questão do Matheus ficar pra trás e ele sair correndo. E misturar com outros bichos. E a gente ficar com aquele monte de Ivern vivo, mais ou menos vivo. E não conseguir matar nenhum se eu deixar só ele matar. Ó, já até upou, viu? Foi muito rápido. Mas aqui é XP dobrado, então nem dá pra vocês levarem em consideração. Você pode ir andando na frente, se o seu amigo já for bem treinado, ele já sabe o caminho de volta. Então não tem porque você ficar relando demais no cara. Tá aqui, ó, o Stone Golem. Você já para, ele já vai matar. Apesar que o Stone Golem provavelmente não vai matar ele. É suave. O bicho aqui é o Ivern e o Earth Elemental. Então vamos lá continuar. Vou mostrar o restante do respawn aqui pra cá e depois eu finalizo o vídeo. Galera, lá na outra ponta, e essa ponta aqui também tem o mesmo problema. Aqui também tem um Ivern. Esse Ivern eu também tento evitar, apesar de ser mais difícil de evitar. Eu sempre fico com um gelinho na barriga de acontecer de sem querer o Matheus acabar caindo no buraco. Entendeu? Então assim, eu não sei. É a dica que eu dou, assim, talvez seja uma das maiores dicas do momento aqui, ó. Tá vendo aqui o que eu falei? Dois Stone Golem. Esse, o Earth Elemental, ele já é daqui, ó. Ele dá respawn mais ou menos aqui. É porque por algum motivo ele veio andando e acabou aparecendo por aqui. Mas ele costuma dar respawn mais ou menos nessa ponta aqui. A gente sempre dá preferência nele, porque, como eu falei, o Stone Golem, ele até consegue aguentar. Agora o Earth Elemental, dependendo do combo, pode até levar o Sorcerer, porque tem um life muito baixo. A gente não fica no Tammovita, porque também não valeria a pena, né? Vamos continuar? Eu vou levar vocês até lá embaixo no respawn, pra que vocês possam conhecer bem esse respawn, bem a fundo mesmo. Pra vocês entenderem a ideia aqui de estar dando a força pro Bro, que vocês estão querendo dar aquela forcinha pra upar rapidamente. Eu, mas o Matheus, aqui no XP dobrado, em uma, em meia hora, não é Matheus? Responde, em meia hora, a gente cata do level 14 até o level 20. Entendeu? É muito rápido, é muito rápido mesmo. O Matheus ficou, de certa forma, impressionado, porque ele upava em larva e esses bichos assim. Ele falou, poxa, upa rápido demais. É lógico que tem um certo gasto. Mas se você tiver sorte, pode até pagar esse gasto. Uma vez, uma vez eu, eu, mais o Matheus, viemos aqui com outro char level baixo, que a gente tava upando pra uma outra CC minha. É... O amigo meu pedindo uma graninha ali pra fazer, pra comprar HMM. Pra poder fazer HMM. Eu, mais o Matheus, e uma outra vez aqui, a gente acabou upando bem rápido. Eu perdi o que eu queria falar e... Blah. Enfim. Você viu aqui, né, a ideia do Wyvern, né, ele acaba correndo e lorando um respawn. Vou chegar aqui no final. Olha, porque como o cara tá aqui, aqui nessa viradinha, não tem, é... O Urt Elemental. Aqui tem um Urt, certo? E aqui tem dois Urt Elemental. Aqui tem dois Urt Elemental, dois Stone Golem, e aqui tem o Wyvern, que eu havia mencionado a vocês. Ele tá aqui. Ele tá um pouco mais alto. Interessante é, bloca, trapa ele assim, pra ele correr para cima, não vindo aqui pro rumo do buraco. E quando ele tiver pra morrer, você começa a atacar. Parece que ele virou o ataque pro meu bro, virou sim. Parece que continua virado, e eu, apesar de ter soltado o Mechita Res, já corra atrás, porque ele já tá fugindo. Galera, não sei se ficou claro, ficou parcialmente bom, não sei, mas a minha ideia era ajudar vocês a fazerem um bom respawnzinho tranquilo, pra vocês poderem upar com seus amigos. A dica que eu queria dizer é o seguinte, às vezes dropa Iron Warrior do Stone Golem, e às vezes dropa um, dois. Dropa itens legais, dropa esses itens aqui, ó, que valem alguma coisa. No final das contas, às vezes, acaba pagando. Em média, eu, mas o Matheus, gastamos 100 mana put, do level 14 ao level 20. Se o cara fosse seu amigo mesmo, vale a pena dar essa forcinha pro cara. Na maioria das vezes, dá pra recuperar em média 2k e meio. Raramente a gente consegue recuperar tudo. Mas fica a dica, galera. Eu agradeço a todos que estão acompanhando o canal. Essa é mais uma dica aí pra quem quer upar. E dessa vez é pra ajudar o cara que quer upar e ajudar o seu bro. Galera, eu, mas o Matheus, vai ficando por aqui. Apesar do Matheus não ter participado do vídeo efetivamente, né? Apesar dos probleminhas lá, que tá tendo uma festa de arromba lá, onde ele tá agora. Eu fico agradecido por todos, novamente falando. Se inscrevam no canal, indiquem, compartilhem. E, se possível, dê um likezinho positivo aí pra gente. Eu vou ficar muito feliz. Eu fico nessa. Valeu, galera. E o Matheus upou grátis pra ele aí, galera. Deixa no comentário um grátis pro Matheus. Valeu. Fui.